Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Mais um vídeo aqui Agora a gente vai levar esses dois carros aqui Eu e o parceiro aqui da empresa Pra levar esses carros aqui pra Fortaleza Beleza? Fazer uns videozinhos aqui daqui pra lá Tá marchando aí pra vocês, tá bom? Hoje, domingo São agora assustadamente 5 horas da manhã Dia 5 de fevereiro A gente tá saindo aqui de São Luís Tá bom? Um abraço aí pra todos Tchau 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 Mas, como sempre, a gente está no papel, né? Promessa do político A gente está no papel, né? 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 E aí, 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 né?